Vem, vem, senta, 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 isso, agora vem até aqui, vem, vem até aqui, vem, vem aqui, aí agora senta, 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 ó, vou te dar um pedacinho de, daquilo que tu gosta, bem gostoso, ó, ó, mas olha bem, não vai comer o meu dedo, ó, ó, vem mais pra cá, vem, agora tu vai sentar, senta, 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 vem aqui, senta, senta, aí agora espera um pouquinho, fica esperando, olha bem pra câmera aqui, ó, ó, fica esperando, tá, vou te dar mais um pedacinho daquilo que tu mais gosta, ó, fica esperando, tá esperando, tá, não, mas vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho até aqui, agora senta, agora senta, senta, ó, agora eu vou te dar até aqui, ó, eu vou te dar mais um pedacinho, ó, tá olhando bem, vamos ver a tua cara se tá boa, tá bem boa, então vem mais um pouquinho, mais um pouquinho, vem até aqui, agora, agora senta, 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 senta pra eu dar bombom pra ti, ó, ó, senta, agora eu vou dar um pedacinho pra ti, não vai comer o meu dedo, pronto, hein, pronto, comeu, gostoso, gostoso, quer mais? Então vem, então vem aqui, agora senta, senta, espera, espera, senta, senta pra ganhar bombom, senta, senta, aí, deixa eu ver se a tua cara como é que tá, tá bonita, tá bonita, tá bonita, então pega, tá, aqui, ó, vem aqui, ó, vem aqui, ó, vem, ganhar bombom, vem, senta, 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 aí, fica esperando bombomzinho, tá esperando, olha bem pra câmera aqui, ó, tá olhando pra câmera, tá olhando, vai ganhar bombomzinho, tá, não, mas vou fazer assim, ó, ó, tá me ouvindo, vou fazer assim, ó, vou fazer você andar mais um pouquinho, tá, então vem, vem mais um pouquinho pra cá, vem, vem, agora senta, senta, aí, sentou, então eu vou te dar bombomzinho, tá, ó, vai ganhar bombomzinho, tá, ó, fica quietinho, ficou quietinho, olha pra câmera, ficou quietinho, vai ganhar bombomzinho, ó, olha aqui, ó, ó, eu vou botar aqui, não, não vou botar ali, eu vou botar aqui no chão, porque senão você vai morder a minha mão, tá, ó, ali, ó, pega ali, agora vem mais pra cá, vem, vem, agora senta, senta, isso, agora olha pra câmera, olha pra câmera, aqui, olha pra câmera, tá olhando, olha aqui, ó, tá olhando pro bombom? Tá olhando? Tá olhando? Tá olhando? Ó, pega aí, pronto.